E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui, mais uma vez, direto da loja orientista para apresentar para vocês um produto de excelente qualidade Hoje eu vou falar, só um pouco para vocês, da jaqueta Columbia Titânio Vou mostrar umas características para vocês básicas Ela possui dois bolsos laterais, vocês veem com um zíper aqui Um ajuste na cintura embaixo Para melhor ajustar ela Nos punhos, se vocês verem, ela possui elástico Para ficar mais ajustada nos punhos Ela possui na gola, se vocês vão ver, ela é mais macia na gola A proteção mais para o rosto A Columbia, ela tem uma tecnologia Omni-Hit E essa jaqueta em comum, ela tem uma Omni-Hit 3D Não vai ter como vocês verem no vídeo, mas ela tem uma saliência no Omni-Hit dela aqui Que é para maior aquecimento O forro dela é 100% poliamida e 100% poliéster E 20% de Hip-Stop Vocês vão ver um detalhe nela que ela tem 20% de Hip-Stop O mais era isso pessoal A Columbia é um produto de excelente qualidade Como a gente vende aqui na Norte Orientista E a gente vai ver um detalhe nela que ela tem 20% de Hip-Stop E a gente vai ver um detalhe nela que ela tem 20% de Hip-Stop